Olá, me chamo Maria Eduarda Michels da Rosa, tenho 18 anos e meus patrocinadores são Lojas Perfil, Mega Embalagens e Sociedade União Salvadorenses, SUS. Quero ser soberana de Salvador do Sul para poder representar o meu município e retribuir tudo aquilo que ele já fez por mim. Eu cresci e vivi aqui e tenho muito orgulho por morar nessa cidade tão linda. Muito obrigada!